Música Esta semana a Prefeitura de Mugiras Cruzes selou parceria com o Governo do Estado de São Paulo para a instalação de uma unidade do Poupa Tempo na cidade. Dentre as melhorias que serão feitas no prédio da antiga NGK do Brasil, que abrigará o equipamento público do Governo do Estado, estão a construção de um terminal rodoviário de passagem e uma grande praça arborizada, ao lado da Vila Hélio. A ala do prédio do córrego para o centro terá a finalidade de ocupar um terminal de ônibus, que nós já iniciamos a obra pela Rua Sebastião Furlan. A Rua Sebastião Furlan estava lá em terra, nós estamos alargando a rua e construiremos ali, até uma novidade para vocês, um grande pulmão verde da cidade de Mugiras Cruzes. Ali será uma rua alargada, vocês já viram lá que a obra está acontecendo, e na parte da praça será o pulmão verde de Mugiras Cruzes. O Poupa Tempo Regional funcionará em um prédio de 2.500 metros quadrados, localizado nas esquinas das ruas Flaviano de Melo e Tenente Manuel Alves dos Anjos. A aquisição de mais um benefício do Governo do Estado foi comemorada na cidade. Vários benefícios é que estão sendo proporcionados por essa obra. Um pulmão verde na Sebastião Furlan, o alargamento da rua, uma sala de estar como ponto de ônibus com conforto, qualidade, banheiros públicos. Eu consegui trazer o AMI, o Ambulatório Médio Especialidades, trouxemos o Expresso Leste, trouxemos o Expresso Turístico, trouxemos agora o Poupa Tempo. Apenas nove cidades do interior do Estado de São Paulo têm Poupa Tempo. As maiores, as mais importantes. Mogi das Cruzes agora passa a fazer parte do rol das cidades maiores e mais importantes do Estado. Faz parte também do plano da Prefeitura instalar uma unidade avançada do pronto atendimento ao cidadão, como já ocorre em outros bairros do município. Então nós vamos colocar junto com o Poupa Tempo, anexo, uma ala Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. E ali terá todos os serviços da Prefeitura Municipal, para que o cidadão pegue o ônibus em qualquer lugar da cidade, desça dentro do Poupa Tempo e possa ser atendido também pela Prefeitura Municipal.